Oi galera, bom ter vocês aqui com a gente de novo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre um assunto que está em pauta, é política. A gente vai falar sobre um assunto que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo agora, particularmente porque é um momento eleitoral, a gente está vivendo aí um processo eleitoral extremamente complicado e o que eu vou falar com vocês agora é uma coisa que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Eu queria falar com vocês sobre lobby, lobby. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, lobby, lobista, fazer lobby. Mas o que é lobby? O que significa lobby? No jargão político, qual o significado da palavra lobby? Então, é importante que a gente fale um pouquinho sobre a origem da palavra. A palavra lobby é uma palavra de origem inglesa. Ela tem um significado que eu acho que a princípio, assim, você não vai achar que tem nada a ver com o que você entende como lobby. A palavra lobby ela significa saguão. Saguão, é isso mesmo que você está ouvindo aí. Saguão é aquilo que você encontra no prédio. Quando você entra num prédio, não tem aquela área de entrada ali, tem as escadas que dão acesso aos andares superiores, elevadores e tal. Tem o saguão do prédio. É isso mesmo. Lobby significa saguão. Aí você deve estar se perguntando, é, pelo que eu entendo de lobby, não tem nada a ver com o saguão. Mas tem sim, né? Tem sim. Porque a atividade do lobby, ela foi exatamente originária daquelas pessoas que frequentam o saguão. Como assim pessoas que frequentam o saguão? Normalmente no saguão a gente fica esperando alguém que vai chegar no prédio ou que vai descer do prédio, não é assim? Então, o que é o lobista no jargão político? É aquele cara que fica no saguão ali dos prédios públicos lá em Brasília, né? E fica esperando os políticos chegarem, descerem, subirem e ali ele aborda os políticos. O lobista, gente, é uma pessoa que trabalha para uma empresa. Normalmente eles dizem que essas empresas são empresas de consultoria, né? E ali eles são abordados por esses consultores, por essas pessoas executivos que trabalham para essas empresas, né? E ali essas pessoas, os lobistas, eles levam as reivindicações, os interesses dos empresários, né? As pessoas para as quais eles trabalham, essas empresas trabalham, levam esses interesses, as preocupações deles, né? Na verdade, o lobby é um tipo de atividade política que é, na verdade, é uma pressão. Não tem outra palavra. É uma pressão que determinados setores da sociedade organizados, geralmente setores empresariais, banqueiros, né? Empresários ligados ao agronegócio, industriais, né? É uma atividade em que pessoas que representam esses setores, que são muito bem organizados, vão fazer pressão sobre esses parlamentares que vão votar questões pautadas, né? Questões que são de interesse dessas empresas, né? Então eles fazem um trabalho de pressão, é uma atividade que você deve estar se perguntando, é ilegal isso? O lobby é ilegal? Na verdade, o lobby é assim, em alguns países o lobby não é ilegal. A atividade do lobby, o lobista, não pratica nada de ilegal. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um exemplo de democracia, o lobby é uma atividade normal, ele é inclusive regulamentado, não é algo ilegal, né? A questão é que aqui no Brasil ainda não existe uma regulamentação em relação à questão do lobby. Não existe regulamentação. Ele não é ilegal, mas também não é legalizado. Então é um tipo de atividade que é muito problemática. O lobista, o executivo, a pessoa que trabalha para essas empresas que fazem lobby, elas podem tanto acelerar um processo em discussão no congresso, como também podem atravancar. Se isso não interessar a determinados setores da sociedade, geralmente setores do empresariado, eu disse aqui, banqueiros, industriais, pessoas ligadas ao agronegócio, se não interessar a eles, eles vão fazer pressões junto a esses parlamentares, e é um jogo que, infelizmente, é um jogo onde vale tudo, eles vão fazer pressões para que essa votação não passe. Imagine você, por exemplo, votar o aumento do salário mínimo. Você imagina a pressão que os lobistas não fazem sobre esses parlamentares. Então, assim, é uma coisa problemática. O importante seria regulamentar, regulamentar, essa é a palavra, a questão do lobby no Brasil. Regulamentar, instituir uma ética na atividade do lobby. Por quê? Muitas vezes podem ser colocadas em votação questões de interesse público, de interesse dos trabalhadores, de interesse de grande parte da sociedade brasileira, porém, essa sociedade não tem uma estrutura organizada, não tem como contratar lobistas para acelerar esse processo junto aos parlamentares. Então, a questão toda é essa. É uma questão, é um jogo onde vale tudo. Isso influencia no processo político decisivamente. A gente está vivendo um período de mudança na regulamentação das doações para os candidatos. Está havendo um trabalho, uma pressão em cima de regulamentar isso aí. E talvez seja a hora de ver essa questão do lobby no Brasil. Regulamentar isso, tornar uma coisa legal, estabelecer um código de ética, limites para a atividade do lobbyista. O povo não tem lobbyista, o povo não tem lobby. Então, fica muito complicado. É uma atividade que é legal, mas ela pode ser problemática. Porque, na verdade, atua geralmente visando um determinado setor da sociedade que não representa a maioria da sociedade. Então, gente, o lobby é isso. É uma atividade na qual pessoas, executivos, pessoas que trabalham para determinadas empresas ditas de consultoria, que atuam junto aos parlamentares, pressionando para aprovar ou dificultar a aprovação de determinados projetos de lei que estão tramitando lá no Congresso. Então, está na hora de regulamentar isso aí. Vê isso aí com seriedade. O lobby pode ser muito bom, mas também ele pode ser muito ruim. Beijo para vocês e até a próxima.